Em 43 processos, 48.500, 22.21, 2012 e 50. Pedido de anuência para remanejamento de rúbricas do orçamento ciclo 2012 e 2013 no plano de ação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, do projeto REGE, para novas instalações. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. O orçamento do ONS para o ciclo 12 e 13, aprovado pela ANEL, foi de pouco mais de 511 milhões, sendo pouco mais de 426 milhões referente aos itens custeiros, quase 74 milhões ao plano de ação e 11 milhões relativo às aquisições de benfeitorias. Em 6 de 5 de 2013, o ONS solicitou remanejamento de rúbricas do plano de ação no valor de pouco mais de 4 milhões e 100, passando do PROGÉ para o projeto novas instalações. Em 17 de 5 de 2013, a SFF analisou o pedido e concluiu no AVE óbvio a sua aprovação do relatório. Não houve consulta à Procuradoria, aparentemente não tem questão jurídica. Trata-se de analisar o remanejamento de rúbricas do plano de ação do orçamento de 2012 e 2013, aprovado pela Resolução Autorizativa 3559, retificada pela 3828, uma primeira de 2012 e 2013, do projeto REGEP para o projeto novas instalações. Segundo a ANS, o orçamento para novas instalações sofreu uma crescita de mais de 4 milhões relativo à expectativa de realização a maior dos seguintes orçamentos. Obras civis e projetos para adequações do plano de ocupação, controle de acesso, circuito fechado de TV. Em relação à realização a menor do projeto REGEP, a ANS informou que ela se deve à não finalização pelo consórcio CIMI-CPL das atividades marcas relacionadas à conclusão do teste de campo do REGEP completo, fase 1, e à conclusão do teste de disponibilidade do REGEP completo, também fase 1. Dessa maneira, diante da manifestação favorável da SFF, conforme nota técnica 181, concluiu pela aprovação do remanejamento de rubrica dentro do plano de ação aprovado da ANS para o ciclo 12-13, no valor de mais de 4 milhões e 100 do projeto REGEP para novas instalações. Diante do exposto, a pergunta do processo é listado, voto por autorizar o remanejamento de rubricas dentro do plano de ação da ANS para o ciclo 12-13, no valor de 4 milhões e 129 mil do projeto REGEP para o projeto Novas Instalações. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a doutora, então, decidiu por autorizar o remanejamento de rubricas dentro do plano de ação do ANS para o ciclo 2012-2013, no valor de 4 milhões e 129 mil reais do projeto REGEP para o projeto Novas Instalações. Próximo item. Próximo item.